Olá, galerinha do Infantil! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim! Bora lá, então, para a nossa aulinha de Matemática. E a Tia Su trouxe um tema novo para vocês, um tema muito importante. Então, bora lá com a Tia Su, pegar a pochila de Matemática, aquela azulzinha, gordinha. Olha ela aqui, ó! E vamos colocar na página 125, ó! Um, dois, cinco. Todo mundo aí pegando, ó! Já peguei a mim e já coloquei, ó! Essa página aqui, ó! 125. E hoje a Tia Su vai falar com vocês sobre medidas. Isso mesmo, ó! Medida! Galerinha, vocês sabiam que há diferentes instrumentos de medida? Isso mesmo! A régua é um instrumento de medida. A balança, a colher, a xícara, aquela xícara que a mamãe utiliza para colocar farinha lá, para fazer bolo, também é um instrumento de medida. E tem outra infantil. Sabia que o próprio corpo ou parte dele também serve como instrumento de medida? Isso mesmo! Mas, no tanto, esse tipo de medição, ó! Presta atenção! Não é igual para todas as pessoas. Sabem por quê? Pois o tamanho do passo ou da palma de uma pessoa não é igual da outra, né? Então, vamos observar essa cena aqui, ó! Alexandre e Marcela gostam de brincar na quadra de esporte. Eles chutaram a bola para o gol e ficaram curiosos para saber a distância que a bola percorreu. Observe o que Alexandre fez para medir essa distância. Olha essa cena aqui, galerinha! Que instrumento de medida o Alexandre utilizou aqui para fazer a medida? Ele utilizou o quê? Os passos, né? Olha aqui, ó! Ele utilizou os passos. Vamos contar, então, quantos passos o Alexandre deu até o gol? Então, vamos lá! Conta aqui, Katia, só! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Então, vamos colocar aqui, ó! Alexandre deu oito passos até o gol. Agora, observe o que Marcela fez para medir a largura da trave do gol. Ó, a largura, ó! Tá vendo? Então, vamos lá contar o que... Ah, qual o instrumento que ela utilizou mesmo aqui, ó! Para fazer as medidas? Ela utilizou a palma da mãozinha, né? Então, vamos contar aqui quantas palmas ela utilizou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove! Então, vamos colocar aqui, ó! Ela utilizou dezenove palminhas, ó! Para ela fazer, ó! A medida da largura da trave. Isso mesmo! Viu que legal, galerinha? Existem vários instrumentos de medidas. Principalmente, o nosso corpo serve como instrumento, né? Então, bora lá! Vamos virar na página 126. Olha aqui, ó! Como a brincadeira de medir coisas com o corpo estava divertida, as crianças decidiram comparar o tamanho de seus polegares, ó! Os polegares! Circule quem parece ter o polegar maior. Olha aqui, o Alexandre ou a Marcela? Esse é o polegar da Marcela, olha aqui, ó! E esse é o polegar do Alexandre. Quem é que tem o polegar maior? E aí? O do Alexandre, né? Tá um pouquinho maior que o dela, né? Agora, galerinha, ó! Agora! Agora! Passa e tinta guache em um dos seus polegares. E carimbe-o várias vezes na largura desse retângulo para descobrir quantos polegadas ele tem. Veja o modelo, olha aqui, ó! Tá vendo? Fez um, dois, três, quatro, cinco. A Tia Su vai fazer o dela aqui, ó! Vamos ver quantos... Um... Ai! A Tia Su esqueceu de circular aqui. Ó! Aqui vocês vão ter que circular, tá? A Tia Su só falou e não circulou. Então, vamos voltar aqui, ó! Vamos ver quantos polegares? Um... Dois, três, quatro, ó! A Tia Su, ó! Carimbou quatro! E o de vocês aí? Quanto que deu? Agora, vamos completar aqui, ó! Quantas polegadas suas foram necessárias para completar o retângulo da Tia Su? Foram necessárias quatro. Então, vou colocar o número quatro. Aí, vocês colocarão a de vocês. Quantas polegadas vocês utilizaram para completar o retângulo, tá? Agora, compare com um colega da turma. Vocês usaram o mesmo número de polegadas? Como não tem como comparar com o seu coleguinha, vocês vão comparar com o da Tia Su, ó! O da Tia Su foi quatro, né? E o de vocês? Foram iguais ou diferentes da Tia Su? Se vocês usaram o mesmo número de polegadas, faz um X no 5. Se vocês não usaram o mesmo tanto de polegadas, façam um X no não. Combinado? Então, vamos na próxima página. Na página 127. Olha aí, galerinha! Outras crianças apareceram para brincar na quadra onde Alexandre e Marcela estavam. Compare a altura delas. Ó, então vamos pegar o lápis de cor verde. E o vermelho. Então, vamos lá. Circule de verde a criança mais baixa. Então, vamos aqui observar, ó. Quem é a criança mais baixa? Acharam? Olha aqui, é facinho de descobrir, né? Ela é mais baixinha, né? Então, vamos circular ela. De verde e de vermelho. Agora, pegue um lápis de cor vermelho. A mais alta. Qual é a mais alta? Olha aqui, facinho ver, né? Ele é bem alto. Então, vamos lá. De vermelho? Isso mesmo. Agora, ligue as crianças do mesmo tamanho. Quais são as crianças do mesmo tamanho, ó? Facinho ver. Olha aqui, ó. Ele é do mesmo tamanho que ela. Então, vamos ligar, ó. Liguei ele com ela. Isso mesmo. Olha que legal, né? Galerinha, agora nessa atividade está assim, ó. Como a Tia Su falou pra vocês, que existem diferentes instrumentos de medidas, né? E alguns, olha aqui, ó. Servem para medir o peso. Olha aqui, ó. Isso daqui serve pra medir o peso, como a balança, né? E tem o outro também, que é pra medir líquido, que é o copo. Temos as fitas métricas, né? E temos também a... Olha aqui as fitas métricas. Agora, a Tia Su precisa que se cure os instrumentos usados para medir alturas e comprimentos. Quais é? Ó, essa balança mede altura e comprimentos? Não, né? Ela mede peso. Então, não. E esse copo aqui? Também não, porque ele mede líquido, né? Olha aqui. E a fitas métricas? Sim, né? Pra altura e comprimento. Então, vamos circular a fitas métricas e a outra também. Isso mesmo, galerinha. E pra finalizar a nossa atividade de hoje, vamos lá. Recorte de revistas. Imagens de pessoas que parecem ter tamanhos diferentes. E coles aqui embaixo. A Tia Su colou algumas, ó. Olha aqui o tamanho diferente. Ela é alta. Ele é um pouquinho mais baixo. E ela é bem baixinha, né? Achei mais uma aqui. Olha. Um monte de mulheres. Ó, de tamanhos diferentes. Quero ver de vocês, hein, galerinha. Agora, eu vou deixar um desafio pra vocês aí. Fiquem de pé aí. Chama a mamãe ou papai. Quem estiver aí com vocês. Pra gente fazer uma brincadeira aí. Se estiverem na sala, onde vocês estiverem. Vamos fazer assim, ó. Pega o ambiente e vamos fazer a medida com os passos. Isso mesmo. Vamos supor que vocês estão na sala. Vamos medir do sofá da sala até a parede. Então, vocês terão que fazer o passo e depois contar quantos passos vocês utilizaram até chegar na parede. Depois é a vez da mamãe. Fazer o mesmo jeito do sofá até a parede. Depois contar o passo da mamãe. E aí, quem teve mais passos? Qual foi a distância aí de vocês com o papai ou com a mamãe? Vamos lá? Tô esperando. Beijo, galerinha. Até a próxima aula.